Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Canella e você está no canal de Bike na Montanha. Seja muito bem-vindo. Vídeo de hoje sobre esse relógio aqui. TicWatch Pro 5, o AirOS by Google. Poderoso por dentro e por fora. Esse é o slogan desse smartwatch que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo e vamos descobrir se realmente é poderoso por dentro e por fora. E para quem nunca ouviu falar do TicWatch, vamos lá. Ele é fabricado por essa empresa aqui, Mobvoi. E a Mobvoi é uma empresa chinesa que é especialista em inteligência artificial. Eles fornecem inclusive essa tecnologia para diversas outras empresas criarem seus sistemas. Enfim, é uma gigante asiática e é bem renomada também. E eles possuem uma grande variedade de smartwatches já no mercado há algum tempo. E esse daqui foi lançado no final de maio para o início de junho. E ele é o high-end, vamos dizer assim, é o top de linha. É o mais moderno e tem tudo de melhor. Já foi criado por eles aí dentro de um smartwatch. E como eu sou um cara que faço muitos vídeos aí de smartwatches voltados para ciclismo, eles me procuraram aí para eu apresentar para os ciclistas do Brasil o smartwatch deles. Então, claro, que ficou honrado. É sempre legal ser lembrado num momento desse por uma empresa grande. e fico mais feliz ainda em saber que eu vou ajudar a você com esse vídeo aqui a tirar todas as suas dúvidas e, claro, saber se ele vai atender as suas expectativas aí para aquele momento sagrado que é a hora da pedalada. Então, nesse vídeo eu vou falar para vocês de todas as especificações desse aparelho, os recursos. E, claro, vai ter um teste dele na prática pedalando, onde eu vou trazer para vocês aí a minha análise e a minha opinião sobre as marcações, sobre os sensores. Mas, antes de começar o nosso review com padrão de qualidade DBNM, eu quero perder ou talvez ganhar aqui alguns segundos preciosos para deixar um recado. E meu foco aqui com o canal é sempre trazer um conteúdo bacana, diferenciado, para quem me assiste. Sanar todas as suas dúvidas sobre determinado aparelho, ou então um vídeo que te incentive, que te motive a sair de casa para fazer um pedal, ter uma melhora na sua saúde. Então, o meu propósito é esse. Eu faço isso tudo com muito carinho, com muita dedicação. Às vezes, para fazer um review desse aqui, eu levo dias, até mais de uma semana. Aí você fala assim, caraca, mas isso tudo para fazer um review desse, sem nenhuma produção mega elaborada, efeito especial, nada disso? Não, não tem nada disso. Realmente, o que eu faço é o quê? Trazer informação direta, uma coisa que eu queria ver para tirar dúvidas reais. Você vê um monte de vídeo aí, superficial, que a galera simplesmente lê as descrições do produto que está no site. Eu não, eu estou aqui para testar e para mostrar tudo que ele tem, seja bom ou ruim. Então, eu faço realmente isso aí com todo amor, de um cara que ama bike, ama tudo que envolve aí, principalmente essa parte de tecnologia, para você, e quer investir seu dinheiro da forma correta. Então, você pode me ajudar também, que é simples, muito simples, e melhor de tudo, você não gasta nada para isso. Eu quero que você se inscreva aqui, você dá uma olhadinha, nós estamos no início de setembro. Ó, o relógio está até tocando aqui, ele gostou da minha mensagem. Estamos no início de setembro, e eu tenho 28.600 e poucos inscritos até o momento. E você pode fazer parte dessa corrente aí, eu quero chegar aos 100 mil. Isso só vai chegar lá com muito trabalho aqui do meu lado, e com apoio de quem está daí também, curtindo os vídeos. O meu compromisso é fazer sempre os melhores vídeos, não é a melhor produção do mundo, não. Porque o meu foco não é esse, o meu foco é trazer o conteúdo de verdade, de valor, que vai te ajudar no seu dia a dia de bike. Seja apresentando o produto, seja mostrando uma trilha, seja cobrindo o evento, a minha intenção aqui é compartilhar experiências verdadeiras com quem ama bike, assim como eu. Então, se inscreve aí. Bora partir o review. Tamo junto e de bike na montanha. Enfim, vamos lá, vamos falar aqui do nosso TicWatch Pro 5. É, Wear OS by Google. Isso aqui é uma grande qualidade, mas ao mesmo tempo é um problema. Porque eu vou falar para vocês aqui agora o principal ponto negativo desse aparelho aqui. Caso você se enquadre nessa situação, você nem vê o vídeo até o final. Mas não deixa de curtir não, tá? Porque eu estou fazendo isso aqui e já estou te ajudando você a não gastar seu dinheiro e comprar um negócio que não vai servir para você. Que é o seguinte. Ele é como se fosse um Android. A conexão dele, tudo dele é feito para funcionar com Android. Inclusive o seu app, que é o Mobboy Health. Esse app você não vai encontrar na Apple Store. Porque ele não tem para iOS. Se você é usuário de iPhone, assim como eu, esse aparelho aqui não vai ser legal. Porque você não vai conseguir instalar o aplicativo, você não vai conseguir configurar, fazer a configuração inicial dele. Eu, por sorte, tenho aqui um S9, antiguinho, velho de guerra. Na verdade foi apossado pelo meu filho mais velho, o Matheus. Consegui fazer, né? Baixar o aplicativo para fazer as configurações. Essa conectividade dele é perfeita para Android. E como não funciona com iOS, ficou um pouco complicado de utilizar o aparelho. Por quê? Esse celularzinho aqui agora, como meu filho apossou, está com o WhatsApp dele, YouTube Music dele. Enfim, dá para você botar vários aplicativos aqui que fica muito maneiro. Mas tem que estar na sua conta para funcionar todo o jeito que você quer, né? No dia a dia, durante um pedal. Então, como ele não conecta com o iPhone, eu não consigo utilizar muitos recursos dele se eu não tiver com aquele celular ali próximo. Fica aí já essa ressalva aqui para mim. Acho que é o único ponto negativo realmente desse relógio. Antes de eu começar a falar aqui para vocês os recursos, vamos aqui a um breve review para você saber como que ele vai chegar aí na sua casa. Aqui nós temos essa capa da caixa. Ele tem especificações dele, fala aqui algumas informações da empresa, Google, enfim. E aqui nós temos a caixa. Aqui nós temos uma espuminha para proteger o relógio caso ele se desprenda daqui. E falando no relógio, está aí um monstrão que é lindo, mas lindo de verdade. O acabamento dele realmente é diferenciado. Daqui a pouco eu mostro os detalhes dessa caixa linda que ele tem. Vamos aqui ao que vem do entro desta caixinha. Aquele manualzinho, informações de segurança que ninguém nunca olha. E aqui nós temos o guia rápido, tem em português também. E aqui mais uma caixinha. E aí sim aqui nós temos o carregador que é USB. Na verdade é só o cabo aqui para carregar, ele não tem uma base, você tem que conectar. No computador, então em algum carregador que você tem aí, aconselho não utilizar carregadores turbos porque joga muita energia para esses smartwatches e isso pode afetar a longevidade da bateria. Aqui nós temos o Kip Mobvoi, aqui os conectores magnéticos que encaixarão aqui. Ele tem o ímã que aí faz o carregamento do smartwatch. E para você que continuou aí no vídeo, é porque você é usuário de Android. Então vamos continuar o review. Ele é bem poderoso, ele tem um processador que é um Snapdragon. Isso mesmo, igual tem uns celulares aí, muitos celulares potentes. Ele tem um processador Snapdragon W5 Plus Gen 1, Gen 1. Esse chip da Snapdragon feito exclusivamente para smartwatches. E esse aqui já é a versão mais nova que tem desse chip aí da Snapdragon. Então ele tem um processamento aí de alto desempenho. E ele tem memória RAM de 2 GB e memória ROM de 32 GB. Essa memória ROM, no caso, é o armazenamento. Então você pode salvar um monte de música, rotas, de mapas, de GPS, enfim. Dá para você botar bastante arquivo aqui dentro, baixar aplicativos. Ter 32 GB para um smartwatch é muita coisa. Ele possui uma bateria de 628 mAh. E diz ali no site que se você usar no modo Low Energy que ele tem, que eu vou explicar para vocês aqui, que é bem interessante, inclusive. Ele pode durar até 45 dias. Mas é óbvio que não vai durar isso. Isso aí se você não fizer nada com o relógio, deixar ele ali no modo Low Energy guardado na gaveta. Se você estiver utilizando, ele vai durar bem menos que isso. Para mim, ele tem a de bateria normal. Pelo preço que ele tem e pelos recursos que ele tem, ok. Mas não é uma bateria incrível que vai durar muitos dias, não. Tem vezes que eu estou utilizando ele aqui no máximo, explorando tudo que eu posso para conhecer mais o aparelho. Dura dois dias e olha lá. E ainda no assunto de bateria, uma coisa que eu achei bem bacana, e isso realmente é diferente nele. Em 30 minutos, ele te entrega mais ou menos 60% a 65% de bateria cheia. Então assim, muito rápido ele dá uma porrada. Se você precisar carregar aí 15, 20 minutinhos que seja para sair, ele vai te dar uma moral bem legal. Isso é um ponto positivo. Depois que passa desses 30 minutos, ele começa a diminuir um pouco a pressão da carga até para conservar a bateria aí do smartwatch. Ele é lindo. Provavelmente um dos modelos mais lindos que já passaram em minhas mãos. Ou melhor, em meus pulsos. Ele é muito bonito. Para mim, ele só perde realmente para o T-Rex 2, que é um relógio que eu sou apaixonado. Vai ter pessoas que vão discordar. Ele é maior, mais bruto, né? Mas do contrário, cara, esse é com certeza o aparelho mais bonito que eu vi. O acabamento dele realmente é lindo. Ele pesa 44 gramas e tem um display de 1,43 polegadas. Ele tem aquele modo Always On Display, né? Que você pode deixar ele apagado. Que fica só ali uma horinha, tipo como se fosse um relógio antigo, né? Para você sempre ter a hora ali, independente se você ter que virar o pulso para ver ou não. Mesmo debaixo de sol, não tive problema nenhum e consegui visualizar qualquer informação. Tem uma pulseira de silicone e com material bem requintado. Tem uma pulseira de 24 milímetros com aquele nosso saca rápido, né? Que facilita se você quiser tirar e colocar para trocar para uma outra pulseira. E ele tem aqui a caixa de aço inoxidável e alumínio 7000. Ele tem certificação militar para aguentar condições extremas. E ele é a prova d'água até 5 ATM, que é equivalente a 50 metros de profundidade. E ele tem dois botões aqui do lado direito. Esse botão de cima que vai servir para você acessar os aplicativos ou para ligar e desligar. E essa coroa giratória que também é bem bonita e além de beleza, ela é bem útil. Porque se você estiver debaixo d'água ou então de luva para servir, que às vezes não funciona muito bem o touch, você consegue acessar as informações, várias informações rodando aqui a coroa. E esse botãozinho que você aperta também, tem a coroa, serve para você voltar para a tela inicial. Conexões aqui dele, né? Bluetooth 5.2, Wi-Fi 2,4 GHz e tem NFC. Para você que quer fazer o pagamento em uma maquininha de cartão direto com relógio, você consegue também. E falando aqui sobre a tela, que tem a certificação Corning Gorilla Glass Antidigitais. Isso é bom, né? Porque vai proteger a sua tela de arranhões, coisas bobas durante o dia, às vezes a mão suja. Claro que não vai proteger de um tombo ou algo do tipo, mas vai dar uma moral aí. Claro, se você puder, coloca uma película que aí você garante de vez. E ele tem um mostrador de potência ultra baixa, que é um dos diferenciais desse relógio. Aqui ele está no mostrador, está vendo? Esse mostrador vai durar dias aí sem você precisar carregar. Essa é a proposta. Claro que se você clicar aqui, você vem para a tela convencional, e aí você vai ter todos os recursos, todos os apps, o Brilliant Stade bem bonito. Mas esse mostrador de baixa energia é exatamente para a economia, e ainda assim você consegue mexer aqui, ver algumas funções, tipo frequência cardíaca, bússola, tudo girando aqui a coroa. E ela também vai mudando de cor. Se você for fazer uma prática esportiva, ela vai acompanhando ali as zonas de frequência cardíaca. Cada zona, ela vai fazer uma mudança aqui de cor. E obviamente que ele tem que ter um bom sistema de posicionamento. Afinal de contas, ele é um relógio aí com essa pegada outdoor. E ele é full GNSS, isso quer dizer que ele se conecta com os cinco principais satélites aí de posicionamento globais, né? E ele tem o barômetro aqui embutido, que vai trazer mais precisão aí na medição da altimetria, pressão atmosférica. Ele também tem acelerômetro, giroscópio, então ele é bem robusto aqui em questão de sensores. E ainda falando sobre sensores, aqui na parte de baixo do nosso relógio, na parte de trás, a gente tem aqui uns sensores bem robustos também aí, que vão medir frequência cardíaca, oxigênio no sangue, até frequência respiratória. Uma coisa que eu achei bacana, ele identifica alterações, batimentos irregulares aí do seu coração. Ele também mede aqui nível de estresse e tensão. Tem alguns exercícios de respiração para você dar uma meditada, uma relaxada, diminuir o nível de estresse. Ele tem um aplicativo nativo do sistema, que é o Tic Exercise, que te fala aí quando você tem que descansar após uma atividade, né? Ele também tem ali uma medição de VO2 Max e temos aqui a saída de alto-falante. E também temos, em algum lugar aqui, o microfone, que eu não sei exatamente onde é. Lembrando, claro, que você não vai ter uma qualidade incrível, afinal de contas é um relógio mais salvo assim, para você ter um toque, uma campainha. Ele possui mais de 100 modos esportivos, então muito provavelmente você vai encontrar a modalidade que você pratica. Bom, é isso, né? Acho que o que eu falei até agora, na grande maioria, todos os outros aparelhos também têm esses recursos, né? Só que por ele ser o AirOS, ele traz na bagagem com ele aí algumas coisas interessantes. Como, por exemplo, né? Acabei de falar para vocês que ele possui aqui alto-falante, que você pode atender, receber chamada. Você pode baixar o WhatsApp para fazer as ligações, receber, enfim, isso é maneiro demais. Você pode baixar o Strava, eu baixei aqui para fazer um teste. Esse alto-falante é muito bacana, né? Por vários motivos, né? Para usar alertas sonoras de um aplicativo, atender, receber chamada, ouvir uma música que você pode baixar aqui, YouTube Music, Spotify, você pode dar download ali de uma playlist para depois ouvir. E aí você pode conectar ele, por exemplo, no rádio Bluetooth da sua casa, num fone Bluetooth. Vamos conectar ele aqui no meu Bluetooth. Conectando, já conectou. E aí, ó... Posso controlar o volume. Você pode baixar o Google Maps, entre muitos outros apps que você pode baixar aí. Jogos, você pode baixar, inclusive, o Google, cara. Você pode ter o Google aqui para fazer pesquisas. Então, isso tudo são diferenciais aí que ele vai trazer por ser com esse sistema Wear OS. Bom, pessoal, esse foi um resumão aí das especificações e de alguns recursos que ele possui. Agora, eu vou fazer para vocês um mini-tutorial de como configurar algumas situações ali para você fazer a sua pedalada com ele. E aí, nisso, eu mostro para vocês aqui um pouquinho das telas, né, que você consegue mover aqui no touch. E, claro, vamos para o nosso rolê. E aí, eu mostro para vocês, na prática, as telas durante a atividade, para você saber todas as informações que você vai conseguir. Depois a gente finaliza, vê pareamento com estrava. E aí, a gente vai ter uma análise completa dele. Vamos lá. Para ligar ele, nós vamos utilizar esse botão aqui de cima. Segura por três segundos. Deixa eu tirar um pouco aqui do brilho, para ficar melhor a nossa visualização. Então, brilho adaptável. Aí, ficou mais leve. E agora, eu vou mostrar para vocês o básico do básico, para vocês entenderem aí. Vocês já viram que esse botão aqui, ele liga e também desliga, segurando por três segundos. E se você apertar ele, ele vai para os aplicativos utilizados recentemente. Se você apertar ele duas vezes, ele vai para o Google Wallet. Que, na verdade, não é para fazer pagamento, né? No Google Pay. Só que, na verdade, eu não estou com ele configurado, porque eu não tenho Android. Aquela situação que eu já falei para vocês. E o outro botão é aqui, a coroa. Se você apertar, você entra na lista de aplicativos. E todos os aplicativos nativos e baixados estarão aqui. Você pode vir, claro, no touch ou pode utilizar a própria coroa para isso. Aplicativo Mobivoy Health. Vamos fazer aqui a conexão com o smartwatch. Deixa eu ver se já está aqui o Bluetooth está ligado. Se a gente arrastar aqui para baixo, a gente já sabe se ele está conectado ou não. Podemos ver aqui, com o ícone do celularzinho aqui, verdinho, que ele já está conectado. Daqui no aplicativo, não tem muita coisa para se fazer, tá? É um aplicativo que não é tão intuitivo. Aqui tem uma tela inicial que vai te mostrar algumas informações sobre a atividade. Aqui, o dispositivo em si. É um aplicativo que eu considerei limitado. Não tem tanta coisa para fazer. Se você botar aqui, editar, você consegue mudar algumas informações. Watchface. Aqui, umas compilações, tá vendo? Você pode fazer alguns ajustes. E aqui temos a conta. Aqui a gente consegue fazer algumas configurações da conta, no modo geral. Aqui nessa parte de conta, a gente consegue fazer autorização de parceiros, né? Que eles chamam ali, que é para vincular outras contas. Eu vinculi aqui, por exemplo, a conta do Strava. Esse é o nosso aplicativo limitado e que não tem pre-iOS. Mas é importante, é preciso para você conseguir fazer as configurações, parear alguns aplicativos. Então, infelizmente, é um mal necessário esse aplicativo. Eu botei para ficar sempre com a tela ativada, mas no modo de tela de baixo consumo. Se eu levantar, ela acende. E aí a gente consegue rodar aqui também a coroa para mudar algumas informações. Porque ele está fora do pulso, mas aqui vai mostrar os batimentos. Aqui ele mostra queima de caloria. Aqui, se eu não me engano, é o nível de oxigênio no sangue. Aqui acho que é a bússola, enfim. E você clicando, ele entra na nossa tela. Que tem aí todas as informações que a gente precisa. E com ele estando conectado, né? No seu smartphone, aí você consegue utilizar algumas aplicações aqui. Como, por exemplo, o WhatsApp. Só lembrando aqui que eu não conectei, porque o WhatsApp que está ali é do meu filho. Se eu quiser conectar, ele já está pedindo aqui para eu confirmar no aparelho. Está vendo? Eu coloco esse código aqui. E esse vai aqui, nossa conexão de WhatsApp. E a testa juntos. Aham, ele está perguntando se eu quero conectar o aparelho. Sim. O aparelho conectado. Temos aqui as conversas do meu filho. Eu não vou ficar fotucando. Essa aqui é com a mãe dele. Então, com a mãe pode. Aí, está vendo? Tem tudo aqui, olha. Conversa. Você consegue até mandar um áudio, se for preciso. Vamos fazer um teste. Está pedindo aqui permissão. Durante o uso. Ok. Fala aí, Luísa. Tudo bom? Aqui é o Matheus, seu filho. Vim do futuro. Para informar que você ficou milionária. Enviar. Igual a minha conversa no celular mesmo. Que maneiro, hein? Você pode, inclusive, escrever uma mensagem também. Mas, é mais difícil, né? Você pode vir aqui no tecladinho. Permitir? Permitir. Aí, você pode escrever alguma mensagem. E mandar também. Bom, pessoal. Eu poderia ficar aqui horas para falar para vocês todos os recursos que ele tem. São muitos, né? Você clica aqui na tela e você consegue acessar algum recurso. Aqui, por exemplo, a gente está vendo nível de oxigênio no sangue. Você clica aqui, ó. Ah, batimentos cardíacos. Está fora do pulso, não vai medir. Mas, ele é bem legal. Mas, aqui mostra até um gráfico, ó. Está vendo? De tudo que aconteceu durante o dia. Eu não fiz nenhuma prática esportiva. Então, está tudo normal. Ele realmente tem muita situação. Se eu jogo para o lado, quero saber do clima. Você clica aqui. Tem bastante detalhes. Ele é muito completo. Então, eu poderia realmente fazer um vídeo gigante aqui para mostrar para vocês mais detalhes. Mas, eu acho que o que importa aqui, realmente, é a gente fazer esse resumo. E eu mostrar para vocês o que eu mais utilizo nele. Que é o modo de exercício. E aí, aqui você vai ter essa infinidade de opções. E uma possibilidade muito grande de baixar muita coisa. Então, realmente, você pode perder horas aqui. Você vai ter muita coisa para aprender. Mas, vamos ao que interessa. Tique exercício. Aqui nós temos os modos de atividade. Vou botar ele aqui no pulso para ficar mais fácil para mostrar essa parte aqui dos exercícios. Mas, aqui, a gente tem a nossa lista com essa infinidade de exercícios. E você pode colocar aqui mais. Que você vai encontrar aqui ele segmentado por ordem alfabética. É tudo que tem aqui. Todos os 100. Mas, a gente vai vir aqui na engrenagem. Porque a gente não consegue configurar nada na tela do exercício em si. Aqui é a tela do exercício. Aqui eu não consigo configurar nada. Na verdade, eu até consigo colocar aqui alguns alertas. Tipo, escolher alguma meta de tempo pausado. Distância, calorias. E aí, ele vai te fazer ali um alerta. Mas, isso não é uma configuração. É só alerta. Para fazer algum tipo de configuração. Você precisa vir aqui nessa engrenagem. Nessa engrenagem, a gente consegue configurar. Até aqui a própria lista de exercícios. Se a gente quer que fique aqui. Frequência de exercícios padrão. Tipo, todos os exercícios que já estão no sistema. Então, contagem de uso. Os que você mais utilizar. Vai ficar em cima. Eu vou deixar esse aqui, porque com certeza o ciclismo que vai ser o que eu mais vou utilizar. Vai ser o primeiro exercício que vai aparecer na minha lista. Ou então, o mais recente utilizado. Você pode colocar também até aqui. Quantos exercícios que aparecem ali naquela tela inicial. Está só 20. Mas, eu posso colocar todos os 100, por exemplo. 50. Ou só 5. Mas, vamos deixar aqui os 20 mesmo. Aqui, você pode botar o modo de alto rendimento. Ligado ou desligado. Eu aconselho deixar ligado. Porque isso aqui, ele faz a utilização do GPS no extremo. 100% ligado. Consome mais bateria. Porém, é o que a gente precisa. Para a gente ter uma marcação legal da rota. Então, deixa aqui o modo de alto rendimento ligado. Aqui, nós temos meta de exercício. Eu coloquei uma meta de exercício minha. É aumento do desempenho. E aí, a gente pode colocar também meta de exercício semanal. Quantos dias que você quer fazer isso. Atividade. Ele vai te dando alguns alertas. Cheek Motion. Isso aqui é legal. Ele vai reconhecer automaticamente. Se você estiver em movimento. Aí, você pode colocar quais exercícios que ele vai reconhecer. Caminhada, corrida ou ciclismo. Eu deixei só o ciclismo. Então, quando eu estiver pedalando. Se caso eu não começar a marcação manualmente. Ele vai perceber. Vai começar para mim. Contagem de voltas. Você pode colocar a contagem de volta automática. Ou a contagem de volta manual. A manual é o seguinte. Quando você está no meio de uma atividade. Você dá dois toques aqui na tela. Aí, você começa uma volta nova. Vamos ver mais o que. Pausa automática. Muito importante. Deixe essa pausa automática ativada. Porque sempre quando você parar. Ele para de marcar. Aí, não fica correndo em tempo solto. Você consegue saber exatamente o tempo que você ficou em movimento. TTS. Isso aqui é para um alerta de voz. Que a menina aqui vai falar para você. Contra dez minutos de pedalada. De atividade. Ou um quilômetro. Ou desligado. Não tem muita opção. Mas é isso. Mas vamos voltar lá para o ciclismo. Ele já está até aqui em cima. Está vendo? Porque ele já foi o mais utilizado. Como eu botei ele lá para ficar na lista. Por quantidade de vezes de uso. E a prioridade agora é o ciclismo. Eu estou dentro de casa. Então, ele vai demorar provavelmente para localizar o GPS. Ainda está chovendo. Um dia bem nublado. Isso tudo interfere um pouco no sinal do satélite. Se eu quiser começar agora. Olha. Ele diz que a localização já está sendo determinada. Recomenda aguardar. Então, vamos esperar achar aqui a localização. Demorou um pouquinho. Mas achou. O GPS encontrado. Aí ficou verdinho. Está vendo? E agora eu vou começar a atividade. E vocês vão ver aqui o alerta sonoro. Se liga. Vou até pegar o meu microfonezinho. E botar perto dele. Let get started. Let get started. Parece o João Santana falando, né? Mas é legal para você ter alguns alertas aí. Sendo falados para você durante a atividade. E agora vamos lá. Como é que está aqui a nossa tela? Primeira coisa que a gente pode ver aqui. Está vendo esses tracinhos aqui? Esses tracinhos. Cada um de uma cor são referentes à nossa zona de frequência cardíaca. Ele vai ficando ali de acordo com a zona que você estiver. Vai ficar acesa. E aqui na primeira tela a gente tem duração, ritmo, velocidade, distância. Jogando para cima a gente tem duração de volta, ritmo de volta e distância de volta. E aqui nós temos caloria, atitude atual, ganho de elevação, cumulativo, metro. E aqui nós temos perda de elevação. Joga mais uma para cima. GPS encontrado. Aqui vai mostrar o traço de onde a gente passou, né? Aquela linhazinha de tudo que a gente fez aqui. A gente andou a ficar a rota aqui marcada pelo GPS. E aqui agora o meu batimento, né? Descansando também. Estou sentado aqui gravando. E aí voltamos para a primeira tela. Jogando para a esquerda a gente pode parar ou dar uma pausa na atividade. E para cá a gente pode controlar alguma música que estiver tocando, né? Conectada a algum aparelho Bluetooth. É isso. Agora eu vou parar aqui. A gente já conhece os menus. A gente precisa ver eles agora em andamento. E aí quando a gente para... Terminar o exercício. Deixe-me mostrar para vocês aqui durante uma atividade como que é a tela Low Energy aqui, né? Se a gente estiver pedalando com a mão ali no guidão, a tela vai estar apagada. Se caso você levantar ela aqui assim, você vai ter essa tela aqui. Eu deixei configurado para ficar dessa forma, para economizar bateria. E aí você consegue ver aquelas informações que eu falei com vocês. Ela está azulzinha porque eu estou na zona de frequência cardíaca praticamente parada. 55 batimentos. Se eu estiver aqui mais acima disso, ela vai mudando a cor de acordo com os meus batimentos também. É legal. E aqui também tem o íconezinho de um bonequinho correndo. Quer dizer que tem uma atividade em andamento. E aí caso você queira entrar na tela para ver mais detalhes, aí você dá um toque. E aí vai para ela. Pronto. Agora que a gente já sabe tudo, vamos fazer o teste. Enfim, na prática, né? Vamos ver como é que vai ficar essas marcações. Olha, eu vou comparar com o GPS que eu tenho de confiança. E aí no final eu vou trazer uma análise aí da performance dele durante a minha pedalada. Enfim, na bike e com o nosso relógio. Vamos começar uma atividade aqui. Estou com ele fora do pulso só para poder mexer aqui, né? Enquanto gravo. Recente. Tique exercício. Ciclismo. Vamos aguardar aqui localizar o GPS. Aqui, ó, eu estou com o meu GPS. Opa, já achou, foi rápido. Estou com o GPS aqui, ó, com a cinta de frequência cardíaca conectada. Enfim, daqui a gente vai ter um bom parâmetro para poder ver se bate legal aqui nas marcações do nosso smartwatch. Agora, ó, tudo certinho. Ir, de verdade. Olha, como eu disse para vocês, eu tenho um estravo aqui também. Se eu quisesse começar por ele, só vir aqui, ó, e começar a pedalada por ele também. Aí ele está abutando um sinal de GPS e até localizou aqui. Aí você pode fazer atividade direto aqui pelos travas. Só que não tem tantas informações como no próprio TIC exercício. Mas, para quem tem vontade de utilizar os travas no smartwatch, você consegue também aí tranquilamente. Tranquilamente. Tá roxo. Quer dizer que eu estou a milhão. Ó, o batimento está baixando. Estou impressionado com isso aqui. Aqui está conectado na cinta, que é preciso para caramba, olha. Como é que bate. Caraca. Ó, todo mundo sabe que eu sou fã para caraca de Amazfit. Mas a precisão desse sensor aqui está absurda. Ó, está impressionante. Muito maneiro. Eu estava acompanhando, subindo ali, né? Ia levantando aqui o meu batimento, né? A frequência. E aqui também, de imediato, sensor bem potente. Ó, ele está nesse azul aqui, né? E aí, ó, aquele recortezinho ali na lateral, está vendo? Azulzinho também. Então, aqui ele vai acompanhando as frequências de acordo com o nosso andamento, né? Ó, vamos fazer aqui. Mudar nas telas. Ganho de elevação. Carícias. Perda. Aqui é um mapinha para onde eu já passei. Aqui as ondas de frequência no momento. Bom, pessoal, estou aqui onde eu comecei a atividade. Vou terminar aqui agora. Posso dizer para vocês que eu gostei, tá? Foi bem legal. Já tinha utilizado outras vezes, mas hoje eu fiz uma análise mais profunda. E posso dizer que sim, gostei. Vamos terminar aqui, ó. Terminar o exercício? Sim. É isso. Muito bom. Joel Santana. Agora a gente só falta fazer um teste para saber se vai fluir legal, que é subir a atividade para o aplicativo e ver se o aplicativo joga para o Strava. Aí a gente conclui o vídeo aí, tranquilo. Mas eu quero deixar para vocês aqui, antes de chegar em casa e fazer essa última etapa, minha avaliação. Achei bem bacana essa tela de baixo consumo, né? A Low Eners. Muito bom. Esse lance das cores é uma sacada muito interessante. Você conseguir bater o olho ali e já saber qual é a zona de frequência que você está. Então você não precisa ficar olhando, perdendo a tensão, às vezes, na estrada para ficar olhando sua zona de frequência cardíaca. Ou até mesmo para ficar vendo alguma das informações, se fosse numa tela convencional. Essa daqui, você vai ali, roda a coroa e deixa uma informação que você quer. Distância, velocidade, a própria batimento cardíaco. Você virou aqui e já bateu o olho e consegue visualizar exatamente o que você precisa. Então, isso eu gostei bastante. Os sensores são muito bons, cara. Eu fazendo aqui o comparativo direto, né? Em tempo real com a minha frequência cardíaca medida pela cinta. Cara, muito bom batendo direto. Velocidade, ganho de elevação. Tudo foi batendo muito bem ali junto com o GPS. Então, os sensores dele realmente me deixaram impressionado. Pulseira super confortável, não incomoda em nada. Muito boa, muito levinho o relógio. Mesmo todo suado, cansado, você esquece que está utilizando. Enfim, bom, bom. Um bom relógio, um bom aparelho. Também por esse preço que ele custa, ele tinha que realmente entregar uma performance interessante. Afinal de contas, ele custa em torno de R$ 1.500 a R$ 1.600. E, claro, que vou deixar para vocês aí o link do Alex Price, onde ele é vendido pela loja oficial da Mobivoy. Agora, partiu um para casa. Vou fazer o pareamento dele lá com o aplicativo. Ver se sobe para o Strava. Mostro para vocês como é que ficou no Strava. E a gente encerra esse videozão aí. Tamo junto. É, pessoal, é essa hora mesmo que vocês estão vendo aí. Vamos lá. Aplicativo Mobivoy Health. Avaliar agora? Não, quero não. Porém, aqui, ó, nossa atividade que a gente fez hoje. Conta aqui, tudo legal, ó, as informações, horas ativas, exercício, duração, caloria, sequência, máxima, mínima, saturação do sangue, oxigênio do sangue, VA2 Max, que é aquela parte que tem o relatório, enfim. Veio para cá, legal. E agora, será que foi para o Strava? Eis a questão. Vamos descobrir isso. Vou abrir meu Strava aqui para a gente saber. Vou filmar aqui a tela do computador para não filmar a tela do celular, vai ser mais fácil. E, para minha surpresa, a atividade já tinha ido. Eu nem precisei fazer o pareamento aqui. Eu não tinha me atentado a esse detalhe, mas ela já está aqui, ó. Tem duas marcações. Essa maior, um pouco aqui, foi feita com o GPS, que eu comecei a gravar antes. E essa aqui, eu gravei com o smartwatch. Então, meus amigos, quando ele conectou no Wi-Fi, eu nem precisei estar com o celular perto. Só para ele estar conectado, ele já mandou para o Strava automaticamente. Muito provavelmente, porque eu tenho aqui o Strava instalado nele, já com a conta e tudo mais. Entendeu? Então, já fica uma dica aí para vocês. Nem precisa fazer o pareamento para o aplicativo. Por isso que eu digo que esse aqui é um smartwatch igual um smartphone. Ele é um Android de pulso. E a atividade está aqui, ó. Legalzinho com todas as marcações. Batendo perfeitamente de acordo com o que eu fiz. Essa aqui era uma dúvida que eu mesmo tinha. Como é que subia aqui? Está sanada. Não precisa nem conectar com o aplicativo para conseguir realizar. Mais um ponto positivo aí para o sistema Wear OS. É isso, meu povo. Ainda é dia. Então, vamos lá. Vamos finalizar o nosso vídeo. Como vocês puderam ver, essa parte aí, né? De conectividade aí com os aplicativos que você colocar. É muito intuitiva. Ele ter Wi-Fi, né? Faz toda a diferença. Então, isso ajuda muito com que seja mais fluido aí. Esse tipo de sincronização. Não só, obviamente, do Strava aqui, né? Da atividade que subiu para o Strava, mas até para o WhatsApp. Quando você está conectado no Wi-Fi, você não precisa nem estar perto do seu telefone, não. Pode estar com ele conectado no Wi-Fi. Sua conta já está toda configurada aqui para o sistema Android do seu smartwatch. Então, você consegue conectar, utilizar todas as situações e recursos aí possíveis. Tipo, Google, fazer pesquisas. Enfim, conectou no Wi-Fi, ele virou um celular. Então, gostei bastante. Foi legal demais aí durante a atividade. Então, assim, eu vou deixar meu aval aqui como um relógio que eu aprovei realmente nos testes. Gostei bastante. Salvo aí o problema dele não conectar com o iOS. Tirando isso, o aparelho, ok, gostei, recomendo sim. E deixarei aí o link na descrição. Obrigado, principalmente para você que conseguiu ver aí 30 e poucos minutos de vídeo. Eu tenho certeza que era do seu interesse também. E eu espero ter ajudado. Qualquer dúvida, mande nos comentários aí que se eu puder, eu vou responder com todo o prazer. E, ó, passe lá no nosso Insta, arroba de bike na montanha. Se inscreve lá. Ou melhor, segue lá. Já está tarde, já estou cansado, então já estou até trocando as palavras. Mas segue lá e acompanha nosso conteúdo que por lá também é bem legal. Tamo junto. Até o próximo vídeo de bike na montanha.